E o governo Lula, agora mudando de assunto, o governo Lula ainda tenta melhorar a articulação política e a ministra do turismo continua balançando no cargo. Quem tem as informações direto de Brasília é Rafael Procópio. Bom dia, Rafael. Opa, pessoal, bom dia, bom dia a vocês, bom dia a Helen, bom dia a Luiz. Perdão esse negócio que estou aqui, esse iniciante. Um abraço, querido. Acontece, acontece, bom dia, pessoal, bom dia a vocês, bom dia a todos que nos acompanham. Vamos falar um pouquinho aí sobre toda essa questão que envolve a articulação do governo, quer dizer, entre o governo e Congresso Nacional, isso que a gente tem pautado bastante aqui na nossa programação, digamos aí nos últimos dois meses, né? E nessa semana a gente teve reunião interministerial, quinta-feira, muita coisa foi resolvida, principalmente nessa questão aí de conversas entre o Executivo e o Legislativo, principalmente na questão do chamado segundo escalão do governo, aquelas indicações de pessoas próximas a parlamentares, pessoas com currículo, na verdade, para compor os ministérios do governo. Isso estava um pouco travado, são cerca de 403 currículos que o governo analisa. No entanto, a questão mais debatida entre todos, principalmente nessas últimas duas semanas, é o tal do cai-não-cai da ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Isso tudo, só para a gente contextualizar, começou após desavenças dela com o partido, que é a União Brasil. No mês passado, ela iniciou o processo de desfiliação para sair aí da legenda. A União Brasil, ele tem três ministérios do governo Lula. Juscelino Filho fica com o Ministério da Comunicação, Valdigoz no desenvolvimento regional, lembrando que ele, na verdade, é do PDT, mas foi indicado por um dos líderes da União, que é o senador, perdão, Davi Alcolumbre, e Daniela Carneiro. E ela tem toda uma questão também que ela e o marido, que é prefeito de Belfort Rocha, o Vaguinho, foram cabos eleitorais de Luiz Inácio Lula da Silva no ano passado, numa região em que ele não tinha uma votação muito favorável, muito expressiva. Bom, o União Brasil não se sente mais representado por ela dentro do governo, lembrando que o próprio União Brasil tem um problema de coesão e de alinhamento, conversando com algumas pessoas próximas ali do partido. Muita gente, é um partido muito grande, muita gente ali, por ele ser uma fusão de outros dois partidos, muita gente ainda não bateu as ideias muito bem, e isso traz alguns problemas, isso é refletido nas votações que a gente tem acompanhado no Congresso Nacional. O governo sabe que, além disso, tem essa insatisfação da cúpula do União Brasil, inclusive um bastidor dessa semana, estava lá na Câmara dos Deputados, no Salão Verde, a ministra estava saindo, inclusive, de uma comissão, e na descida do Salão Verde, ela se encontrou com o Luciano Bivar, que é o presidente do União Brasil. Se encontrar é só o jeito de falar, porque, na verdade, eles se cruzaram sem nem olhar um para o outro, mostrando como é que essa relação está bastante abalada. Bom, o governo sabe justamente dessa questão e trata de não tentar queimar a ministra publicamente, porque sabe da importância que ela teve nessa... Ela e o Marilho tiveram nas eleições do ano passado. Inclusive, nós vamos ouvir agora um trechinho do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falando sobre essa questão. Ele não nega que existem negociações, que existem conversas, e fala que tudo que envolve essa questão com a Daniela Carneiro não tem a ver com a competência dela no ministério. Vamos ouvir aqui rapidinho. Está em questão, não é o trabalho da ministra, está em questão que é natural que o partido que indicou aquele ministério foi uma indicação partidária, diferente de outros ministérios, que foram indicações técnicas de pessoas que não são filiadas a partido. E esse partido colocou em questão, está em debate, um pedido de reformulação dos seus ministros. Então, nós vamos continuar discutindo, vamos ver, tanto na nossa agenda, não tinha aqui essa reunião ministerial, não foi possível fazer antes, mas vamos programar nos próximos dias, ouvir os dirigentes da União Brasil, qual que é a proposta que eles apresentam em relação a isso, e é absolutamente natural. Bom, além disso tudo, ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente Lula se encontraram ali no Palácio da Alvorada. Nenhum dos dois falou com a imprensa, nem antes, nem depois, e Lira só se pronunciou pelas redes sociais. Ele falou que conversaram, que os dois presidentes conversaram sobre pautas econômicas do país, já que ambos estão em viagem e não vão se encontrar pelos próximos dias. Disse que ouviu de Lula que pretende fazer uma pausa no envio de medidas provisórias, e que isso é benéfico para o Congresso Nacional, e principalmente, a última frase aí dessas postagens de Lira foi que não esteve na conversa trocas nos ministérios. Bom, o fato é que Lira, além de presidente da Casa, é o líder do maior bloco partidário do Congresso e tem peso nessas questões. Ele que tem batido bastante em tudo isso, na falta de articulação. E hoje, o presidente Lula está no norte do Brasil, está no estado do Pará. Ele vai fazer aí o anúncio, oficializar, na verdade, a COP30, a cúpula do clima que vai acontecer em 2025, pela primeira vez na região amazônica, na região, na capital, Belém. E, além disso tudo, tem esse encontro, está previsto, na verdade, um encontro de Lula com Celso Sabino. Ele que é deputado federal pelo Pará, é do União Brasil, e é o mais cotado até então para assumir essa vaga da ministra aí no Ministério do Turismo, sendo que ainda não temos essa definição, ou seja, ainda está tudo muito meio que nebuloso, mas caminha aí para uma troca. Oi, perdão? Uma coincidência esse encontro, né? É, realmente, uma coincidência sem ser precedentes, né? Sabe, Rafael, aqui na Bahia, a gente tem o ACM Neto, que foi um dos articuladores nacionais para a fundação da União Brasil, após o encerramento lá dos democratas, enfim, a reunião dos partidos para que gerasse a União Brasil como o maior bloco parlamentar do país. Então, o ACM Neto, antes de perder a eleição aqui na Bahia, para governador, ele fazia questão de manter a postura de secretário-geral do partido, e apesar de não exercer nenhum cargo, era presença marcante em Brasília. E é uma coisa que se questiona muito por aqui, é o silêncio sepulcral dele em relação a esse assunto, já que ainda exerce a função de secretário-geral, tinha como estratégia, inclusive, não ter a função de presidente do partido para não receber os choques, a pancada que recebeu naquela época em que entrou em rota de colisão com o Rodrigo Maia, ex-presidente do Congresso Nacional. A grande questão que fica aí é se a União Brasil vai ter condição de sustentar essa grande quantidade de frentes, de formas de pensar dentro de um partido de centro dessa forma para conseguir lidar com essa situação, porque, pelo visto, o próprio Lira tem conseguido comandar mais as articulações internas do que a própria direção nacional do partido, pelo menos é o que parece. Pois é, nessa questão do União Brasil, como eu disse, eu conversei especificamente na semana com algumas pessoas ligadas ao partido, e justamente por ele ser uma fusão do DEM com o PSL agora, eu já estou me perdido aí com as siglas, e justamente por serem partidos que são mais alinhados, não necessariamente partidos de jeito bem geral, partidos de centro-direita, mas tem muita gente ali que pensa de forma completamente diferente, até ouvi que boa parte do União Brasil não gosta muito das pautas que são apresentadas aí pelo governo federal. Isso reflete aí nessas votações que a gente viu na Câmara dos Deputados, especificamente na Câmara dos Deputados, porque no Senado Federal o governo tem um pouco mais de tranquilidade nessas e em outras pautas. Mas isso reflete justamente essa pluralidade de pensamentos ali e até uma questão bem complicada também de governo dentro do próprio, não de governo geral, mas sim do governo dentro da legenda. a ver como serão essas próximas negociações. Para quem acompanhou o PFL virar democratas e depois o democrata se unir ao PSL para virar União Brasil num espaço de tempo tão curto, vejamos quais serão os caciques capazes de sustentar essa diversidade tão grande de raciocinar. Lembrando que aqui na Bahia nós temos o ACM Neto como secretário-geral nacional do partido, oponente direto do Jerônimo Rodrigues, que é governador do Estado, PT, à frente pela sexta vez consecutiva, pela quinta vez consecutiva à frente do Estado. A ver, como disse você. É isso, de tédio ninguém morre. De tédio ninguém morre. Agora, Rafael, é interessante que parece que a maré, de certa forma, virou. A gente, quando o governo Lula começava, tudo se apontava ali para a grande articulação que Lula sempre teve, a grande articulação política, se apontava para um trunfo político que Lula tinha e para uma maré econômica muito ruim no mundo ainda sofrendo consequências do pós-pandemia, um Brasil atolado em dívida com uma situação econômica muito caótica. Agora, Lula, que tem um pouco de sorte também no cenário, não que a situação do Brasil esteja boa economicamente, mas ele vai pegar, aparentemente, uma maré de sorte porque o cenário internacional está mudando. O cenário internacional está mudando. Essa semana, a gente viu notícias positivas com o Brasil sendo colocado num cenário positivo novamente e inverteu. Parece que é a economia que talvez traga boas notícias e a política que traz notícias ruins para esse governo. É isso que é estranho. Em Brasília, isso chega a repercutir de alguma forma? Bom, sobre as questões, começando pelas questões econômicas, realmente, nessa semana, a gente teve a questão dos indicativos, de uma melhora da imagem do país perante a comunidade internacional dentro da economia, mas esses anúncios, toda essa questão econômica, eles têm sido um pouco mais tranquilos. Existia, de fato, alguns medos aí, por parte, logo depois da troca de governo, muita gente tinha medo aí de um decréscimo na economia, mas isso não tem sido acompanhado. Até mesmo dentro do Congresso Nacional, por exemplo, a pauta mais importante econômica do governo, que é o arcabouço fiscal, o regime fiscal, cada semana a gente chama de um jeito diferente, essas regras fiscais aí que vêm do governo federal, ela teve um apoio, inclusive, de membros da oposição. Isso se reflete também um pouquinho dentro da articulação. Ela ficou um pouco capenga, por assim se dizer, no começo do ano e a gente teve muita reclamação, principalmente, do presidente Arthur Lira, falando que não tinha essa conversa direta e pessoas próximas a ele ou outros parlamentares de importância no Congresso Nacional reclamavam dessa falta de diálogo com o governo federal. Desde daquela crise estancada aí há mais ou menos umas três, quatro semanas quando eles começaram a se reunir um pouco mais justamente para aprovação de medidas provisórias, especificamente aí a questão do arcabouço. Depois que eles começaram a conversar mais, parece que essa questão começou a ser um pouco mais alinhada. Eu lembro de cobrir uma questão lá no Palácio do Planalto, numa reunião dos dois, e Lira disse que ouviu de Lula, isso é claro com as nossas fontes aí dos bastidores, que o próprio presidente da República tinha admitido que as coisas estavam fugindo um pouco do controle dele. ele, que foi sempre conhecido como um articulador, uma pessoa que conversa com todas as aulas, que isso estava fugindo do poder dele e que ele agora tinha falado com o Lira que ia cuidar pessoalmente dessa questão de articulação. Desde então, as coisas demoraram um pouquinho para caminhar, mas depois dessa reunião ministerial parece que isso está indo um pouco mais rápido. Sobre as questões econômicas, pelo menos nesse momento o cenário é um pouco mais positivo. Tivemos aí alguns incentivos para a indústria automobilística na semana passada, um setor que tradicionalmente também ajuda bastante a aquecer a economia. Tivemos reduções também nas questões energéticas, especificamente na gasolina durante essa semana. Nesse momento, a situação é um pouco melhor do que estava anunciada, mas de novo, vou usar aí minha bengala para assim dizer, a ver. Parece que vai ficar tudo mais um pouquinho tranquilo, mas a ver. Tchau, tchau, tchau.